Olá, uma ótima tarde para você que nos assiste pela TV Assembleia, agora são duas horas e treze minutos, nós interrompemos a programação que você assistia porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta quinta-feira. A reunião foi aberta pela deputada Beatriz Serqueira e neste momento o deputado Sargento Rodrigues Leata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Eu vou ceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis número 23, 24, 35 a 39, 42 e 43 de 2023 e os requerimentos 19, 20, 262, 265 e 271 a 274 de 2023. Profere discurso ao deputado Bruno Engler. Nesse passo cita a questão de ordem o deputado Leleque Pimentel, a qual será respondida oportunamente pelo presidente. A ato contínuo profere discursos aos deputados Bela Gonçalves, aos deputados Ricardo Campos, Cristiano Silveira e Eduardo Azevedo, o qual no decorrer do seu pronunciamento suscita a questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Arie Ferreira de Mello, juiz de paz e ex-vereador do município de Araújo. Após homenagem póstuma, a presidência responde a questão de ordem anteriormente suscitada pelo deputado Leleque Pimentel. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, tendo em vista o disposto na decisão normativa da presidência do número 26, determinando que as proposições de autoria de deputados reeleitos, anexadas às proposições arquivadas em razão da não reeleição de seus autores para a vigésima legislatura, passe a tramitar nos termos das decisões constantes no anexo 1, a ser publicado no dia do legislativo no dia 18 de fevereiro de 2023, e defere cada uma, por sua vez, os requerimentos números 19 e 20 de 2023. E, suposto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária, de quinta-feira, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhora presidente. Obrigada, deputado. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Eu quero convidar os colegas parlamentares, antes do início das intervenções, para que nós possamos prestar a nossa homenagem, a nossa solidariedade ao povo de São Paulo, pela tragédia que viveram no litoral norte, todas as famílias enlutadas, as pessoas que perderam suas casas e toda a tragédia que estão vivendo. Mostrar a solidariedade do Legislativo mineiro e convido os colegas parlamentares, então, para um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Com a palavra, o deputado Carlos Henrique. Boa tarde a todos. O que me traz aqui, senhora presidente, é uma grave ocorrência que está acontecendo na cidade de Almenara por conta da ausência de fornecimento de água potável naquela cidade. Esse período de feriado foram quatro dias da população sem água. E a reclamação do povo de Almenara e com muita razão com relação ao tratamento que a Copasa dispensa na cidade é motivo, de fato, de muita indignação. porque os problemas que vêm acontecendo na cidade, eles são recorrentes, são constantes e não são de hoje, são de muito tempo, vem esse sofrimento da população de Almenara. Por essa razão, eu solicitei em caráter emergencial o encontro com o presidente da Copasa, doutor Guilherme, para que medidas urgentes se façam necessárias na cidade. Colocar meramente quatro carros-pipas para resolver o problema de hospital, creche, orfanato, asilo, presídio e da população é uma medida muito paliativa. Nós estamos exigindo com que a Copasa possa apresentar um serviço, um atendimento definitivo que aponte as soluções definitivas para esse grave problema que a cidade de Almenara vem passando. Não é justo a população já tão sofrida, uma região já tão empobrecida, diante de tantas faltas de oportunidades, ainda venha a sofrer esse grave, essa grave incidência que se repete na cidade. Portanto, fica aqui o meu pedido urgente de uma atuação mais enérgica, mais eficiente, e que se transforme em resultados práticos na vida da cidade. Porque a maior reclamação hoje da população da cidade de Almenara é com respeito ao serviço de fornecimento de água e o tratamento de esgoto na cidade. Então, chega de enrolação, chega de adiar aquilo que é inadiável. A água é um bem natural, urgente, necessário, que deve ser dado garantias às pessoas. E uma água de qualidade, o serviço de qualidade deve ser feito para a população de Almenara. Então, eu subo à tribuna aqui hoje dessa casa para pedir medidas urgentes e necessárias para que a Copasa venha, não minimizar, mas resolver de pronto, esse grave problema histórico na vida do povo de Almenara. Essas são as minhas palavras. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas e deputados estaduais. Ontem fui ao presídio da Papuda para visitar os presos políticos do dia 8 de janeiro, porque, sim, eles são presos políticos. Não concordamos com os atos de vandalismo, mas quem deve ser punido são os vândalos. E lá, aproximadamente mil pessoas permanecem presas, porque, infelizmente, parece que direitos humanos no Brasil só funcionam para os humanos. Fui proibido de visitar esses presos políticos, pasmem, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que qualquer visita a esses presos tem que ser mediante autorização do relator. É curioso demais essa nova forma do direito brasileiro, onde o juiz é vítima, ele é acusador, e ele também julga o processo. Salvo engano, isso aí era antes algo inconstitucional. Mas se o ministro que diz proteger a Constituição está fazendo, por certo, mudou e eu não vi. Bem, é engraçado também que não houve ali a individualização das penas. Todos os presos estão sendo acusados de maneira genérica. Isso é terminantemente proibido pelo direito brasileiro. Não pode acontecer. E é muito mais grave quando algo assim é praticado por um ministro do Supremo. Realmente, o Brasil foi rebatizado com o nome de Alexandria. Para terem ideia dos crimes que estão sendo imputados a essas pessoas, eu vou ler aqui. Todos, sem exceção, foram acusados de cometerem práticas do artigo 288, Associação Criminosa, artigo 359 do Código Penal, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359M, Golpe de Estado, artigo 147, Ameaça, artigo 147A, Perseguição, artigo 286, Incitação ao Crime, artigo 163, Inciso III, Dano ao Patrimônio Público. E ainda existem os artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da Lei 4.879, que é a Lei de Terrorismo. Culminadas as penas sem a Lei de Terrorismo, essas pessoas que lá estão podem ser condenadas há mais de 25 anos de prisão. Olha a gravidade do que está acontecendo aqui. Com os crimes previstos na Lei de Terrorismo, que não pode acontecer, essa lei, inclusive, que eu faço questão de lembrar a esquerda, que foi promulgada pela terrorista da Colina, Grupo Colina, Dilma Rousseff, não pode ser aplicado para manifestações políticas. Então, quem fala que eles são terroristas, sabendo que a manifestação era política, está cometendo uma ilegalidade, uma injustiça patente. Se aplicar a Lei de Terrorismo, essas pessoas podem pegar mais de 56 anos de prisão. É algo inacreditável. Em um país onde as pessoas não ficam presas por mais de 10 anos ao cometerem um homicídio. Aquele povo lá, aquelas senhorinhas de 90 anos de idade, com andador em frente ao quartel-general, pedindo socorro para as Forças Armadas, coisas que eu não concordo, nunca pedi isso, nunca defendi isso, mas que eu entendo a posição delas. Essas são as terroristas que ameaçam o Brasil? Difícil. Difícil de acreditar em algo assim. Mas vamos lá. O que me preocupa mais não é a postura do excelentíssimo e diviníssimo ministro Alexandre de Moraes, mas sim a postura da Polícia Federal, que está funcionando como verdadeiro braço dessas injustiças. Ah, mas você não pode falar isso porque o policial só está cumprindo ordens. Ei, todos os nazistas do tribunal de Nuremberg estavam apenas cumprindo ordens e foram punidos, e foram condenados. Eu, como policial, nunca cometi uma injustiça contra alguém só porque ela cometeu um fato típico. Eu sempre tentei observar a conduta em si. Não sejam meros cumpridores de ordens. Mas ainda nesse sentido, diversos desses presos dormiram no chão. Idosos, crianças, que não foram informadas da prisão. Como policial, se eu vou prender alguém, eu tenho que falar, parado, polícia, você está preso por causa disso, disso e disso. Quais são os crimes que você cometeu? Eu tenho que falar para a pessoa no momento da prisão. Essas pessoas que estavam em frente ao QG foram informadas que um micro-ônibus iria levá-las para um local seguro, porque teria sido proibida a permanência delas em frente ao quartel-general. E o local seguro que eles foram é a Papuda. E, antes disso, o pátio da Academia Nacional de Polícia Federal, em Brasília, onde, como eu vou repetir aqui, eles dormiram no chão, onde os direitos humanos básicos dessas pessoas não foram respeitados. Eu sei que estou me arriscando ao tomar essa postura aqui. Ninguém fala mal de ministro do STF, mas nesse país, né? Eu sei que o meu mandato fica em risco diante disso. Mas eu tenho um compromisso muito maior com a minha honra. um compromisso muito maior em combater a injustiça. Estou disponibilizando um requerimento para que todos os deputados dessa casa, caso queiram, assinem, apoiando a criação da CPMI no Congresso Nacional para investigar esses casos. Se o PT fala que houve crime e realmente vândalos destruíram patrimônio público em Brasília, que sejam investigados e que sejam punidos. Mas punir manifestante, punir inocente, criminalizar manifestação política é o fim da democracia. E isso nós não podemos aceitar. Mas para o pessoal da esquerda que viu o Alexandre de Moraes prender esses inocentes, tem um preso lá, Sargento Rodrigues, que era vendedor de algodão doce no QG. Ele ia lá vender algodão doce para ganhar a vida. Tinha um outro que é um mendigo, que ia lá porque tinha comida e água para tomar banho, tinha um local para dormir. E essas pessoas também estão sendo presas, acusadas de maneira genérica, como se terroristas fossem. Olha o tamanho do absurdo que está acontecendo aqui. E tudo isso como? Com palmas por parte da esquerda. Que acha lindo o que está acontecendo. Quem bate palma para esse tipo de conduta é burro. Eu quero deixar claro que é uma burrice. E que amanhã ou depois, quando o Lula lá, papai dos pobres, descondenado, não for mais interessante para o sistema, porque ele já cortou nove linhas de crédito do BNDES para financiamento rural. Uma delas para redução de emissão de gás carbônico. E aí a esquerda ambientalista, histérica, não fala nada, porque foi o papai Lula que fez. No dia que ele quebrar o Brasil, e não vai demorar para esse dia chegar, que a nossa economia estiver em frangalhos, ele não será mais interessante para a elite política e para a elite financeira. E aí as pessoas que estão por trás de gente de dentro do STF, vai levantar a voz insatisfeita. E aí talvez o Alexandre de Moraes vá colocar os seus olhos tirânicos na pessoa do Lula. E nesse dia vocês irão se arrepender amargamente. Vocês vão implorar por ajuda. Falaram, não, olha o que estão fazendo com o papai Lula, é injusto. E eu quero estar aqui para falar um sonoro bem feito. E outro igualmente sonoro, eu avisei. E por fim, estou me lixando para vocês. Vocês têm oportunidade de mudar esse destino, que está muito fácil de ser percebido, que está diante dos nossos olhos. Basta se levantar contra a prisão de inocentes, que punam apenas os vândalos. O povo de Minas pode contar com o meu mandato e com a minha voz para defender essas pessoas. A direita vive em Minas Gerais. Concedo uma parte, deputado. Concedo, sargento Rodrigues. Primeiro eu queria cumprimentar a vossa excelência e cumprimentar pela fala muito acertada, toda ela, toda ela muito acertada. O que a gente viu, e aqui eu quero corroborar com a fala inicial de vossa excelência, todos nós repudiamos, não concordamos com o vandalismo, as depredações aos poderes da República. É fato. Todos nós pensamos assim. Eu participo de manifestação pública desde 97 e nunca houve qualquer rompimento, qualquer coisa nesse sentido. Absolutamente nada. Desde 1997. Então, portanto, é bom deixar isso claro. Nós não concordamos, mas as prisões por atacado, arbitrárias que foram feitas no fatídico dia 8. E o pior, o silêncio daqueles que ao longo de décadas disseram defender direitos humanos. Mas qual os direitos humanos? Aqueles que o interessam? Ou os direitos humanos previstos? Na Carta de 48 das Nações Unidas? Na Constituição da República? E é muito simples. O artigo 29 do Código Penal diz o seguinte, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. E aí a V. Exª traz aqui fatos. É fatos. Realmente pessoas que não participaram da depredação, que não estavam lá, que não financiaram, que não fizeram absolutamente nada, foram levadas por atacado. Foi uma barbárie. E continua sendo uma barbárie. Agora mesmo eu estava acompanhando a rede social do deputado federal do Novo, lá de Santa Catarina, se eu estou enganado, Marcelo Van Harten. E ele dizia que foi até lá. E viu exatamente esses relatos que V. Exª trouxe aqui. Uma barbárie. Onde está a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, do Senado? Onde está a OAB, a qual eu sou afiliado aqui, a Sessão Minas Gerais? Onde está a OAB? Calada. Calada. Mas espera aí. Quando é bandido, quanto mais, aí aparece os órgãos de direitos humanos, agora prender senhoras de 70, 80 anos, crianças. É isso que aconteceu. Onde está a individualização da pena? Você não prende por atacado. A lei é clara, o Código Penal, o Código de Processo Penal, tem que individualizar a conduta. É assim que nós aprendemos na escola de Direito. Mas parece que todo mundo esqueceu. E esse silêncio, esse silêncio da esquerda pode custar muito caro no amanhã. E V. Exª tem razão. Pode custar muito caro esse silêncio. Porque esse silêncio hoje, ele é cômodo. Não. Está punindo manifestantes da direita. Então pode. Então pode violar a Constituição. Pode violar a causa pétrea. Pode rasgar a Constituição? Pode. Mas porque são manifestantes, são ativistas políticos da direita. Mas eu concordo e quero corroborar. Esses sim são presos políticos, não aqueles que chefiaram uma quadrilha para assaltar os cofres públicos desse país. Parabéns à V. Exª. Obrigado, Sérgio Rodrigues. Uma parte, V. Exª. Sim. Bruno Engel. Deputado, agradeço. Queria começar dizendo que, na última reunião, um deputado reclamou que era a quarta vez que eu chamava o Lula de bandido. Então eu quero dizer que é a quinta vez que eu estou chamando o Lula de bandido aqui do Plenário. Continuando, deputado, parabenizar o discurso de V. Exª e ressaltar a questão que foi colocada pelo deputado Sérgio Rodrigues da individualização da pena. Não existe prisão por atacado. E todo mundo aqui defende a punição dos vândalos, daqueles que destruíram o patrimônio público. Agora, pessoas que, de maneira ordeira, estavam se manifestando, colocadas todas no mesmo balaio, a gente observa uma clara violação de direitos humanos. Mas parece que a turma dos direitos humanos só se mexe para garantir direitos humanos de vagabundo, de bandido de verdade. E se esquece dessas pessoas que estão presas em uma situação completamente inadequada. E firmo o compromisso aqui, assim que estiver disponível no Sileges ou fisicamente, assinarei o documento proposto por V. Exª. Eu acho curioso. Falam tanto do 8 de março, da ameaça à democracia, disso, daquilo. Por que o governo federal, por que o Sr. Lula não quer a CPMI para investigar os fatos do dia 8 de março? Volto a perguntar aqui deste plenário por que colocou sigilo sobre as imagens da invasão do Palácio do Planalto? Ora, vamos dar transparência, vamos dar abertura, vamos investigar o que de fato aconteceu. Quem não deve, não teme. Nós todos temos interesse em colocar às claras os acontecimentos de 8 de março. E, para isso, apoiamos, sim, a investigação, a CPMI, e fazemos um apelo para que sigilo das imagens da invasão do Palácio do Planalto. Muito obrigado. Agradeço ao apoio do sargento Rodrigues, do excelentíssimo deputado Bruno Engler. E, como falei, uma ordem ilegal não justifica uma prisão ilegal. Vou apresentar ao Ministério Público uma denúncia para responsabilizar a delegada responsável pela Academia Nacional de Polícia Federal, que manteve idosos e crianças dormindo no chão aquela noite. E eu espero, sinceramente, que ela seja exonerada e presa. A direita vive Minas Gerais. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Na sua ausência, como sua próxima oradora, passa a presidência dos trabalhos para o deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde, deputada. Boa tarde, deputada. Muito obrigado, deputada Beatriz. E a vossa excelência está com a palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputada Macaé. Boa tarde a todos os demais colegas presentes aqui neste plenário. Presidente, eu me inscrevi porque teve gente querendo se aproveitar do carnaval. Eu vou trazer aqui conteúdos que são importantes à população. Eu quero, inclusive, justificar que essas tentativas de fazer... de tentar nos atacar, de tentar nos provocar, como foi aqui uma fala anterior, eu acho que a população mineira merece respeito. Nós temos muitos problemas para serem tratados, muitas questões importantes que interessam ao povo mineiro, desde a questão da mobilidade, a questão das nossas estradas, estradas, educação, saúde. Semana passada, nós estávamos aqui com trabalhadores da rede FEMIG em greve e vários colegas parlamentares ajudaram numa mediação. Nós temos questões importantíssimas sobre o piso salarial da educação. Nós temos a necessidade de políticas públicas que cheguem às pessoas. O primeiro colega aqui, que fez uso da palavra, inclusive, falou de uma questão importante do acesso à água, da questão da prestação de serviço. Então, respeito à população mineira, cada um de nós, evidentemente, que na sua representatividade, tem que entregar ao povo aquilo para o qual se comprometeu nas eleições. E acho que ficar nessas tentativas permanentes de provocação é desnecessário. Então, eu só quero dizer que, se algum colega deputado está precisando melhorar as suas redes sociais, e para isso precisa me colocar nas redes sociais dele, fique à vontade. Se está com tempo para fazer isso, se está com tempo para colocar mulheres que fazem trabalho parlamentar no discurso de ódio, nas suas redes sociais, para surtir algum efeito, deve estar precisando de ter mais engajamento em rede social, fique à vontade. Eu acho que parlamentar não foi eleito para fazer engajamento em rede social, foi eleito para trabalhar, para fazer as suas pautas, para trazer respostas e resultados à população mineira. E é sobre exatamente isso que eu quero falar. São dois assuntos, espero que, no tempo que eu tenha, eu consiga abordar os dois. A primeira é exatamente sobre essa turma que tentou se aproveitar do carnaval, momento de alegria, de cultura, de festa. Belo Horizonte foi o melhor carnaval do Brasil, mas teve gente que se aproveitou tentando retomar mineração na Serra do Curral, no carnaval. É isso mesmo. Eu estou aqui com uma decisão que é um indeferimento de um mandato de segurança da mineração e drenagem Boa Vista, limitada, que foi empetrada agora, no período de carnaval, tentando retornar, com pedido de liminar, tentando retornar com a mineração na Serra do Curral. Esse é um assunto que interessa à população mineira, interessa a todos nós a preservação das nossas serras e dos nossos territórios. A mineração na Serra do Curral está, nesse momento, suspensa por uma decisão da Justiça Federal, desde janeiro, final de janeiro deste ano, e aproveitando do carnaval, tentando pegar o plantão, no período do carnaval, a GUT, porque essa mineração Boa Vista aqui é a famosa GUT, foi ao judiciário, tentando uma decisão, eliminar, para voltar com a mineração na Serra do Curral. Enquanto a população e as ruas da capital, os blocos maravilhosos que nós tivemos de carnaval em Belo Horizonte, e muitos blocos, falaram sobre a preservação da Serra do Curral. Muitos blocos mandaram um recado para o governo Zema, tire o pé da minha serra. Muitos assinaram manifesto em defesa da Serra do Curral. Enquanto a população cuidava, durante o carnaval, de falar daquilo que é importante, que é a preservação da Serra do Curral, vai à mineradora, ao judiciário, tentando retomar a mineração na Serra do Curral, tentando se aproveitar de um período de plantão no judiciário, e, portanto, através do que ela tentou de uma manipulação, trazer o retorno da mineração à Serra do Curral. Mas a decisão... Eu vou fazer a leitura do final. A decisão do desembargador federal, Álvaro Ricardo de Souza Cruz, não concedeu essa autorização, dizendo que o pedido pode ser reapresentado a partir da próxima quarta-feira, que foi ontem. Ou seja, enquanto nós fazemos a luta para proteger a Serra do Curral, a mineradora tenta retornar com a sua mineração irregular. Mas eu quero lembrar como é que nós chegamos a isso. Aqui em Minas Gerais, lamentavelmente, as mineradoras exploram os nossos territórios sem o devido licenciamento ambiental. Esse é outro assunto que deve preocupar que o Parlamento Mineiro. Como que sem licenciamento ambiental nós temos várias mineradoras que têm atuado por termo de ajustamento de conduta. E é exatamente o que eu trouxe aqui para nós nos recordarmos como é que essa mineradora estava operando de forma irregular, ilegal, ou, nas palavras da hoje deputada federal, Duda, de forma pirata. Termo de ajustamento de conduta. O esquema aqui em Minas Gerais tem sido feito desta forma. Em Minas Gerais, as mineradoras começam a operar sem licenciamento ambiental, vai à SEMAD e faz um acordo com a mineradora que passa a operar não por um licenciamento ambiental, devidamente, com documentação, com todos os procedimentos adequados, mas vai por uma autorização por termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta que foi assinado em 2021 e que teve já dois aditivos assinados entre a mineradora e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fazendo com que uma mineração que não deveria operar de forma irregular, ilegal, o termo de ajustamento de conduta da SEMAD tenta transformar o ilegal em algo possível fazendo um ajuste de conduta. É importante lembrar que a dívida da GUT ultrapassa seis milhões de reais. Esse é outro assunto que deve ocupar o tempo nosso no Parlamento. Seis milhões de reais em multas por atuação irregular na Serra do Curral. Foram autuações feitas pela Prefeitura de Belo Horizonte. E o inacreditável é que o governo de Minas classifica a mineração da GUT na Serra do Curral como de utilidade pública. Quando nós denunciamos que o governo entre proteger e autorizar a minerar a Serra do Curral, ele escolheu minerar a Serra do Curral, é sobre isso que nós estamos falando. Uma mineração que começou a irregular, que hoje está suspensa por decisão judicial, teve no governo Zema, o seu primeiro mandato, uma defesa tão enfática que, para o governo de Minas, a mineração, essa mineradora, ela tem utilidade pública na defesa das suas atividades. A mesma mineradora, onde o fiscal multa e embarga as atividades da mineradora, mas o Estado salva TAC da mineradora. Essa, inclusive, é uma matéria do Estado de Minas, de junho de 2022. Ou seja, há claras evidências, há fatos, evidências não, são fatos. A mineradora atua de forma irregular, descumpre o termo de ajustamento de conduta assinado por ela mesma com o governo e, ao descumprir, ela não tem suspensa as suas atividades pela SEMAD. A SEMAD faz outro termo, faz um aditivo ao termo de ajustamento de conduta, faz outro aditivo ao termo de ajustamento de conduta, são dois aditivos ao termo de ajustamento de conduta. Mineradora, que foi agora, no Carnaval, ao judiciário, tentando reverter uma decisão judicial e retomar as suas atividades que continuam ilegais, que continuam irregulares, que continuam e morais, minerando um patrimônio do povo mineiro e do povo belo-horizontino e de toda a região metropolitana aqui, da região metropolitana de BH. Exatamente para impedir que novos termos de ajustamento de conduta façam a valer acima dos procedimentos de licenciamento, que é o que tem acontecido em Minas Gerais, vários deputados e deputadas apresentamos recentemente um projeto de lei, um projeto em que acabamos com essa farra dos termos de ajustamento de conduta. Não é, Macaia? Nós somos signatárias, um projeto de lei que surgiu de um debate com a igreja, com a rede Igreja e Mineração, onde nós construímos ações que possam impedir que essa situação prevaleça. E hoje tem um projeto de lei em tramitação aqui na casa, suspendendo, proibindo que esses procedimentos de termos de ajustamento de conduta sejam celebrados pela SEMAD com mineradoras validando o que não deve ser validado, dando o direito de mineração em territórios que não devem ser minerados. Porque o procedimento é tão errado que a mineradora não conseguiu o licenciamento para mineração. Exatamente por não conseguir o licenciamento para mineração, ela vai trabalhando por termos de ajustamento de conduta mais aditivo e a tentativa de, no judiciário, num plantão de carnaval, tentar trazer o retorno das suas atividades. Então, o nosso projeto de lei já protocolado aqui na casa, somos vários signatários, deputada Macaé, deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha, deputado Ulisses Gomes, deputado Betão, deputada Andréia de Jesus, deputada Lohana, deputada Ana Paula Siqueira, ou seja, esse também é um recado importante de que nessa legislatura nós estamos mais fortalecidos e fortalecidas aqueles que lutam contra o lobby da FIENG nessa casa. Esse é um outro assunto que deveria importar aos parlamentares, não ficar fazendo trocadilho com a papuda aqui, nesse lugar, que é chamado grande expediente, não é isso? Não é? Grande expediente. São as coisas que são importantes e não trazer aqui aquelas coisas que são pequenas, aquelas coisas que não interessam à população e trocadilhos que não acrescentam nada à vida do povo. Mas cada parlamentar sabe de si o que representa e o que quer devolver de trabalho à população mineira durante todo o seu mandato. mas o recado ao lobby da FIENG é exatamente esse. Nós temos aqui na casa um grupo de mulheres parlamentares, deputadas, de homens parlamentares, que estamos nos somando para enfrentarmos esse grande lobby da mineração nos nossos territórios. Nós temos que ter a coragem de discutir que é necessário ter territórios livres da mineração. quem disse que todo lugar que pode ser minerado tem que ser minerado? Há outras formas da região se desenvolver economicamente? Porque onde chega a mineração destrói a agricultura familiar, destrói as comunidades, destrói o modo de vida das pessoas, destrói muita coisa. Então, é só a mineração que nos atende? Ou nós temos como construir alternativas e os territórios conseguem sobreviver economicamente sem a mineração. Então, territórios livres da mineração é um assunto que nós vamos trazer ao debate aqui na casa. Como é que nós diversificamos a nossa matriz econômica saindo dessa minério ou dependência histórica em Minas Gerais? Como é que nós fortalecemos a agricultura familiar? Como é que nós respeitamos as comunidades tradicionais? Como é que nós respeitamos as comunidades quilombolas? Porque a mineração desrespeita tudo isso. quando não mata as 272 pessoas assassinadas pela Vale precisam estar sempre na nossa memória do que nós não queremos que se repita no Estado de Minas Gerais. Então, eu quero, ao retomar as atividades pós o Carnaval, celebrar que a GUT não conseguiu voltar às suas atividades irregulares, ilegais na Serra do Curral. tentou e continuará tentando, porque a mineração não tem freio, não tem ética, não tem nenhum limite. A mineração acima de tudo, acima de todos, é a mineração como é a mineração que mata, lembrando das 272 pessoas assassinadas pela Vale em 2019 e as 20 pessoas assassinadas pela Vale, Samark e BHB Billington em 2015. O recado é esse. Nós estamos nos constituindo com muita força coletiva nesse parlamento para enfrentar esse lobby das mineradoras e fazer a defesa coletiva das nossas serras e dos nossos territórios. E viva a nossa Serra do Curral com essa importante decisão, impedindo que a mineradora GUT volte a atuar onde ela nem deveria ter começado. E na expectativa de que o nosso projeto de lei seja rapidamente apreciado pela Casa, tirando esse poder absoluto de taques regularem aquilo que não pode ser regulado por taque. Mineradora não pode atuar em Minas Gerais por termos de ajustamento de conduta firmado com a SEMAD. São essas as considerações, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas deputadas e deputados aqui presentes, uma boa tarde, uma boa tarde a todo o povo mineiro, a todos os espectadores da TV Assembleia que nos acompanham rotinamente aqui nos nossos trabalhos parlamentares. Hoje eu venho aqui falar um pouco de algumas das nossas propostas que vêm sendo apresentadas durante esse nosso mandato, durante, especialmente, esses nossos primeiros dias de mandato. E, claro, pedi o apoio dos nobres pares. apresentei no início do mês um projeto de lei que trata de uma emenda à Lei Estadual 23.574, de 2020, conhecida como Lei WISE, de autoria do ex-deputado Virgílio Guimarães, a quem eu tive o privilégio de trabalhar ao seu lado por quatro anos em sua chefia de gabinete na última legislatura, e o qual, além de muito aprendizado, eu sempre carrego gratidão. A Lei WISE, deputada Macaé, apresentou um grande passo para a Assembleia de Minas para com o Estado. Ela possibilitou que o Estado utilizasse de recursos do Fundo Estadual de Autorgas, de Concessões Privadas, para a execução de obras relevantes de infraestrutura em todo o Estado. Ou seja, nos últimos anos, nós tivemos várias obras de pontes, várias obras de rodovias, de manutenção de vias, sendo custeadas com o dinheiro do Fundo Estadual de Privatização de Rodovias, e que, graças a essa lei, implantada pelo deputado Virgílio Guimarães aqui na Assembleia, apresentada pelo deputado Virgílio Guimarães na Assembleia, e sancionada, deu condições do Estado garantir uma condição mínima de restauração das rodovias do Estado. Porém, eu quero aqui propor que, uma vez que mais de 80% dos recursos desse Fundo Estadual de Privatização de Rodovias são oriundos dos pedágios da BR-135 que ligam a nossa capital mineira ao nosso norte de Minas, que esses recursos sejam, no mínimo, 50% deles investidos em obras de pavimentação, de melhorias das estradas de nossa região norte-nordeste. Nós não podemos deixar que mais de 76 milhões de reais, que são os recursos oriundos do pedágio da nossa região, que vão para esse fundo, sejam investidos em obras somente no resto do Estado, que não daquela região maior pagadora desses tributos e desse pedágio. Então, o nosso projeto de lei de número 223 barra 2023 propõe que, no mínimo, 50% desses recursos sejam utilizados para garantir um pouco de equidade, um pouco de transformação social e de desenvolvimento econômico para a nossa região. É um absurdo nós falarmos de uma rodovia 135 que arrecada somente para esse fundo e irá arrecadar 2 bilhões de reais durante a concessão do pedágio, não permitir que a estrada da produção que liga São João da Ponte a Capitão Inés saia do papel. Então, eu venho aqui apresentar aos novos colegas esse projeto de lei, o qual eu contarei com o apoio de cada um e cada um de vocês para que nós possamos fazer com que as obras estruturantes da maior região que mais precisa da equidade em nosso Estado seja promovida. O Norte de Minas, o Jequitionha e o Mucuri não podem ficar com pires na mão, não podem passar mais uma legislatura, mais um mandato apenas na base de promessas e compromissos eleitoreiros. Então, nossa proposta vai garantir no mínimo aquilo que o deputado Virgílio Guimarães garantiu com a aprovação da lei do AIS aqui na Assembleia, que foi a priorização de recursos para a região Norte e Nordeste em detrimento a um pedágio usufruído pelos usuários na região e que possibilitou termos hoje o anel rodoviário de Montes Claros sendo concluído com recursos oriundos dessa lei. Quero aqui fazer Jus, uma vez que ele nunca foi de fazer holofotes, não espalhou outdoor, não espalhou panfletos, mas se hoje nós vemos o governo do Estado através da iniciativa privada executar uma obra de pavimentação e melhoria do contorno rodoviário de Montes Claros, nós temos o padrinho, nós temos o paranifo, que foi o deputado Vigília Guimarães, que através dessa lei, da lei 23.574 de 2020, a lei WASE, aprovou os recursos da outorga da concessão da 135 poderem ser efetivados em obras de melhoria em nossa região e nosso Estado. Então, por fim, eu venho aqui, acreditando que essa possibilidade de tornar obrigatório o uso de um recurso orçamentário, de uma receita tributada aos usuários daquela região, possibilitar podermos ter ali obras estruturantes e que vão levar o desenvolvimento de toda a região norte e nordeste de Minas Gerais, em especial do nosso norte de Minas. O nosso trabalho aqui, como bem dito pela deputada Beatriz, é esse, de trazer a população mineira para a tribuna da Assembleia. de trazer os fatos do dia a dia que mexem com a vida do povo para fazer com que o governador, com que o governo do Estado possa incluir o pobre no orçamento. E não é para trazer fake news, e não é para combater a democracia. Pelo contrário, é para dentro da tribuna nós fortalecermos o espaço democrático de direito do povo, que elegeu seus representantes e, através de nós, irá ter a sua voz sendo ouvida por todos os cantos de Minas Gerais. E aí, deputada Beatriz, eu tenho a alegria de falar para os nobres colegas que nós estaremos participando em breve de uma comissão interparlamentar, interestadual parlamentar do nosso partido, a nível do Brasil, de uma comissão de combate à fake news. Nós não vamos deixar aqui que a tribuna da Assembleia seja usada, sabe-se lá, pelo apelido que se dá a esse tipo de pessoas, para difamar, para caluniar as pessoas honrosas que construíram a dignidade do povo brasileiro. Se o presidente Lula, em 60 dias de governo, tem promovido uma melhoria significativa na vida do povo trabalhador brasileiro, vocês imaginam quem vão ser ao longo dos quatro anos. E aí, gente, as eleições passaram, quem perdeu, não adianta ficar chorando, não adianta o choro dos derrotados. A democracia existe para estabelecer o direito do cidadão a votar, e mesmo usando a máquina pública para inventar auxílios diversos, para corromper mais de dois milhões de brasileiros a terem acesso a direitos a benefícios sociais provavelmente não estabelecidos, não garantidos nas condições deles. E fazer o Brasil passar por um risco de continuar na crise econômica, na crise social, na crise política que vivimos aos últimos seis anos, nós não podemos deixar que essa tribuna seja a tribuna da fake news. Então, nós vamos estar aqui no dia a dia combatendo a mentira, combatendo a calúnia, combatendo a difamação daqueles que defenderam e defendem o nazismo, o fascismo, o terrorismo, e que nós estaremos vigilantes na defesa da democracia. Eu interrompo aqui minha fala do ponto de vista de uma proposta de política pública para o Estado para trazer aqui um rebate. nós não deixaremos que a mentira contada várias vezes vire verdade. Então, novos parlamentares que ajudam a disseminar o fake news ou que querem propagação para as redes sociais, fique atento, conosco, a mentira não passará, de forma alguma. E aí eu volto a usar a tribuna para trazer esse ponto muito importante aqui para a nossa região. O nosso papel aqui é de trazer projetos de lei e propostas que façam com que o Estado cumpra o seu papel. E eu fico feliz em saber que esse projeto de lei, aprovado na legislatura passada do deputado Virgílio Guimarães, nos possibilitou agora, companheira Macaê, uma emenda para trazer uma condicionante que parte dos recursos arrecadados através dos pedágios nas rodovias mineiras sejam desufruados nas suas regiões. Não podemos aceitar que uma AMG 479, que liga Januária à Brasília e ao Distrito Federal passando por Arinos. Continue na mesmice de ordem de serviço eleitoreira enquanto há recursos disponíveis em caixa para efetivar essa obra. Que a ponte do Rio São Francisco entre os municípios de Manga, a Matias Cardoso, o município de São Francisco da Pintópolis e de São Romão de São Francisco não sejam meramente executadas com acordos judiciais. É importante também alocar recursos sem acordos judiciais para essas obras. Mas se nós temos aqui orçamento em vigor de lei oriunda de ação tributada pelo nosso povo, taxada no bolso do nosso trabalhador, nós temos que ter essas obras efetivadas também em nossa região. E eu lembro bem da fala do deputado Virgínio Guimarães à época da aprovação dessa autoria, dessa lei, que foi muito bom saber que a lei do deputado Virgínio Guimarães entre os anos de 2020 e 2021 possibilitou o DR e o Estado ter recursos em caixa para dar manutenção nas vias de todo o Estado durante esse período do primeiro bien do governo anterior. Ou seja, nós estamos aqui para legislar, como bem diz a deputada Beatriz, e o nosso papel é trazer projetos de lei como esse para que o povo possa sonhar em ver uma estrada da produção que liga São João da Ponte à Capitão Inés desenvolvida e com isso podemos ter uma condição de trafegabilidade melhor. A parte da deputada Macaê. Boa tarde a todos. Falar com o deputado Ricardo que parabenizar por essa iniciativa. As estradas de Minas estão pedindo socorro, Beatriz. As estradas de Minas pedem socorro. E eu vou te falar, deputado Ricardo, o senhor que faz essa estrada toda semana para o norte de Minas, além de pedágios caríssimos, que é um absurdo que se paga de pedágio, as estradas não estão boas. Então, é preciso muito o que fazer para melhorar as estradas de Minas. Mas eu quero pedir uma parte do senhor para falar de democracia e para dizer que amanhã nós celebramos o dia da conquista do voto feminino. Essa casa, esse ano, ampliou o número de parlamentares e é muito importante que as mulheres cada vez mais tenham espaço e possam participar da vida política. Democracia é isso. A gente precisa ter no parlamento a pluralidade de sujeitos e a gente e a gente está aqui para defender direitos. Teve gente vindo aqui falando que em Brasília foi manifestação. Uma questão importante de manifestação, deputada Beatriz, e a gente faz muitas manifestações, é que elas não podem ser armadas. Isso está lá na legislação. Então, me admira muito quando a gente vê aqui parlamentares defendendo pessoas armadas que pediram a derrubada do STF, que atentaram contra a democracia, que atentam contra as liberdades. Amanhã, dia de celebrar a conquista do voto feminino, eu desejo cada vez mais mais mulheres na política, mais pluralidade nesse espaço e que a democracia seja respeitada. Pois bem, deputada Macaé, e aqui nós estaremos para combater as fake news combater qualquer parlamentar, qualquer cidadão que venha contrapor a democracia estabelecida no país. Por fim, eu quero aproveitar aqui também trazer a toda a população do Norte de Minas, em especial da minha amada São João da Ponte, da região de Capitã Enéas, que, além do nosso projeto de lei, propondo a utilização dos recursos do Fundo Estadual de Privatizações para garantir as obras estruturantes da nossa região, propusemos também uma emenda à Lei Estadual 23.830, que é a lei do acordo jurídico, o acordo judicial que o governo de Minas Gerais interpôs junto à Vale do Rio Doce, à antiga Vale do Rio Doce, com relação à tragédia da crime de Brumadinho, onde nós colocamos a emenda pedindo a priorização da pavimentação da LMG 631, que é a estrada da produção que liga São João da Ponte à Capitã Enéas. Ou seja, mais um mecanismo legal dentro do orçamento do Estado, seja ele no orçamento impositivo através dos impostos gerados pela população, ou seja ele no acordo jurídico para garantir que o Estado faz com que aquela tão sonhada obra de pavimentação seja inserida neste ano ou nos próximos em seu orçamento e que o povo de São João da Ponte, de Varzelândia, de Capitã Enéas, de Jaíba, de Verdelândia, de toda a região, não fique meramente na promessa. Não sejamos enganados por governos e por políticos que passaram mandatos e mais anos de mandato indo na região prometer uma obra e não efetivada. Essa obra vai sair do papel porque recurso tem caixa, porque a cobrança deste parlamentar eleito majoritariamente com a força daquele povo estará aqui representando o sonho de uma população que quer ver a região próspera, que quer ver a região ser desenvolvida. E além disso, eu trago também aqui, após receber diversas manifestações nos nossos canais de comunicação com a sociedade, mas ainda estando junto com eles, o pedido de usar esses recursos pelo governo do Estado, pelo DR, para melhoria dos trechos da MG 403, que liga São João da Ponte à Vazelândia, da MG 122, que liga Janaúba, Porteirinha e Espinosa até a divisa com a Bahia, a MG 418, que liga Minas Gerais ao sul da Bahia e ao centro-oeste do Espírito Santo, por fim, regiões que têm sido esquecidas pelo governo do Estado, mas que recursos não faltam para cumprir o atendimento. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos, com a palavra o deputado Betão. Obrigado, presidente, me escuta bem, presidente? Perfeitamente, fique à vontade. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, todos os funcionários da Assembleia e quero saudar também toda a população mineira que nos acompanha pela TV Assembleia. Estou falando diretamente de juiz de fora, na possibilidade de estar fazendo a reunião remota e eu também queria trazer aqui três importantes assuntos que eu queria trazer na semana passada, mas não foi possível em função da classificação das falas. Mas o primeiro, senhor presidente, diz sobre a situação dos trabalhadores de uma empresa terceirizada da Semig, a Medral, que os trabalhadores dessa empresa estão sendo submetidos a uma situação terrível. Desde dezembro do ano passado que esses trabalhadores que atuavam em serviços das linhas de transmissão da Semig convivem com o atraso e até mesmo o não pagamento de salários. Então, trazendo enormes transtornos, não só para cada um deles, mas também para as suas famílias. Tem trabalhadores que relatam que em determinadas situações não tinham sequer o que comer e não bastasse esse constrangimento, esse desrespeito, a situação piorou porque a Medral promoveu uma demissão em massa e até esse momento não pagou seus funcionários as verbas da rescisão. Então, na apresentação do site da Medral, ela se apresenta como uma gigante, atuando em vários estados, prestando serviços para empresas do setor elétrico brasileiro, mas quando o assunto é a relação de trabalho e a valorização dos seus funcionários, a empresa é absolutamente irresponsável e cruel. O CID Eletro tem recebido denúncias que nem mesmo o Fundo de Garantia que teve serviço vinha sendo depositado corretamente. Então, é uma aberração, é um tapa na cara dos trabalhadores, da sociedade, é uma situação grave e de muita indignação. E vários trabalhadores que vieram de outros estados não possuem condições sequer para voltar para casa e temem o despejo do alojamento, já que a empresa também não pagou o aluguel do imóvel. Então, há uma série de trabalhadores que relatam a exploração e maus tratos ao trabalhador que se tornou uma rotina na empresa. Então, o nosso mandato está cobrando dentro do que é possível. Nós estamos junto com o CID Eletro discutindo as medidas cabíveis para solucionar essa situação. Nós vamos acionar os órgãos de fiscalização e o Ministério Público do Trabalho apresentando essas donúncias. E precisamos todos também de cobrar da CEMIG que intervenha nessa situação. Nós não podemos aceitar que a CEMIG fique como espectadora desses crimes contra os trabalhadores da Medral. A Medral vem dizendo para os trabalhadores que a CEMIG não está cumprindo com as suas obrigações e que ela está retendo o dinheiro para pagar os trabalhadores. O próprio CID Eletro acionou a CEMIG que, a rigor, é também responsável por essas contratações. Então, faço aqui a mesma cobrança. É necessário que a contratante se responsabilize e garanta a quitação das verbas recisoras do Fundo de Garantia do Terço de Serviço em atraso e os salários desses trabalhadores e criar um mecanismo de controle e garantia em seus contratos para que essas terceirizadas não descumpram as suas obrigações trabalhistas. Aliás, o mais importante era voltar com o serviço todo para dentro da CEMIG, junto com esses trabalhadores que foi sendo desmontado ao longo do tempo e continua aqui pelo atual governo e que voltasse a ser contratado diretamente pela CEMIG. Mas nós estamos vivendo nesse formato. Senhor presidente, outro assunto que eu queria trazer aqui é também me solidarizar com a população do litoral norte de São Paulo sobre essa tragédia que vem acontecendo lá, mas nós vivemos aqui também na nossa região uma situação semelhante logo no início do ano e eu estive nas cidades antes do carnaval nas cidades de Santos Dumont e o Banco da Câmara são vizinhas aqui de Jujufora que sofreram bastante com a destruição das casas pelas tempestades que caíram e eu fui a uma localidade de Santos Dumont na zona rural chamada usina em que praticamente toda a população perderam os seus móveis e até mesmo os seus imóveis e que se encontram numa situação bastante degradável. Nós tivemos lá para visitar essa região que sofreu com essa enchente e também o Banco da Câmara os dois municípios tiveram que cancelar inclusive o carnaval porque o volume de chuva foi muito intenso. Então foram feitas a desculpa há uma ausência de políticas públicas de enfrentamento a essas situações emergenciais falta de planejamento adequado do uso da ocupação do solo urbano ou seja essas séries de problemas que a gente vê em todo o Brasil em fruto da desigualdade social que está instalada na nossa sociedade. Então diante dessa situação encaminhei a Secretaria de Estado e de Desenvolvimento Social e a Secretaria do Governo de Minas requerimentos em caráter de urgência para destinação de recursos para reparação imediato de danos na infraestrutura assim como para manter e garantir o serviço de saúde de educação e mobilidade nas cidades. São medidas paliativas nós sabemos mas é preciso pensar em médio e longo prazo é necessário que haja investimento público para encontrarmos soluções para esses problemas de forma duradoura. Então o governo do Estado precisa possuir políticas públicas efetivas para enfrentar esses problemas. E também seu presidente gostaria de estar relatando aqui também prestar nossa solidariedade e apoio aos trabalhadores e trabalhadoras do metrô de Belo Horizonte que estão em greve parece que hoje ainda continua a greve desde o início da semana pela manutenção dos seus empregos uma vez que a entrega da CBTU de Minas Gerais para a empresa Comporte coloca em risco o emprego de mais de 1.600 funcionários como já apontou a categoria e o próprio sindicato os metroviários um ano de estabilidade como proposto pela empresa que administra do metrô não é o suficiente para os trabalhadores só lembrando eles fizeram um concurso público se prepararam para trabalhar em uma empresa estatal e a expectativa que pudesse se especializar construir uma carreira no serviço público e que permanecessem até a sua aposentadoria então o nosso mandato ele está e continuará lutando ao lado do Cid Metro nós não vamos poupar esforços na luta em defesa dos trabalhadores e dos seus direitos aqui apelo ao governo federal que revogue o processo de privatização do metrô de Belo Horizonte e possa corrigir o erro cometido no final do ano passado há inúmeros problemas que foram apresentados no decorrer do processo de privatização que precisam ser apurados e a privatização promoverá demissões e fatalmente proporcionará o aumento do valor das passagens para os usuários que o processo de privatização normalmente levam a essas questões nós assistimos o processo de privatização de algumas linhas do sistema metroviário de São Paulo e aconteceu o que já era esperado inúmeras reclamações quanto aos serviços prestados colocando mais dinheiro no bolso dos administradores das concessionárias que lucro com serviço de péssima qualidade então seu presidente eu queria finalizar eu não estou conseguindo acompanhar o meu tempo aqui mas eu queria reiterar também o que eu disse na última possibilidade em plenário na última possibilidade de fala que eu tive no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que não é possível mais que os deputados utilizem uma TV dessa audiência dessa qualidade a TV Assembleia que tem um grande número de espectadores para transmitir notícias falsas as chamadas fake news transmitir as notícias falsas por via do canal lançando pílulas para poder regrar ou regar as suas redes sociais eu também quero que os mandantes os financiadores de toda daquela tentativa de golpe que ocorreu no dia 8 de janeiro sejam presos presos e sem amnistia presidente isso que é o mais importante porque essas pessoas atuam pelos bastidores da política levando fake news para uma rede grande de pessoas desinformações para todo lado então elas precisam nós precisamos a polícia precisa chegar até a elas e a todos aqueles que financiaram esses atos durante praticamente todo mês de janeiro aliás desde o final das eleições do segundo turno então seu presidente deixo um forte abraço aqui a todos e todas força na luta você ainda tem mais quatro minutos e meio pois não presidente mas eu termino por aqui mesmo muito obrigado deputado Bertão com a palavra o deputado doutor Jean Freire senhor presidente muito boa tarde boa tarde aos deputados e deputadas que nos acompanham na TV que nos acompanham aí presencialmente e aqueles deputados e deputadas também que estão de maneira remota eu neste momento senhor presidente estou de maneira remota na cidade de Talbim no vale do Jequitinhon e quero tratar da questão da falta d'água na posição de médico eu sei a importância e todos nós sabemos mas eu como médico a gente sabe a importância da água em várias situações ela é por exemplo um vetor de transmissão de doenças nós o nosso corpo eu tenho dito várias vezes quando trata da questão de água nessa casa o nosso corpo quando nós nascemos a maioria do nosso corpo é composta por água quando a gente chega numa casa a primeira coisa que as pessoas nos oferecem é um copo d'água nós quando subimos na tribuna para fazer uma fala tem geralmente dois copos d'água nos esperando as pessoas nos oferecem lavar as mãos então a água é importantíssima na nossa vida nós vivemos numa região no Vale de Etionha que nós crescemos aprendendo a lidar com a falta d'água aprendendo a conviver com a falta d'água aqui muitas tecnologias sociais foram desenvolvidas a esse respeito mas eu quero hoje tratar especificamente de uma cidade nós temos falado aqui de várias nós já falamos aqui pedimos audiência para discutir Joaima para discutir Rubim para discutir Rio do Prado tantas cidades e Tinga aqui próximo da minha querida Itaubim e Tinga tantas cidades no Vale de Etionha agora um absurdo senhor presidente é quando falta água numa cidade onde tem água à vontade água passando ao meio dessa cidade eu trato aqui especificamente da nossa querida Almenara lá tem o maior rio da nossa região e um dos maiores rios de Minas Gerais o rio Jequitionha o rio o Jequitionha seu presidente ele não margeia a cidade de Almenara ele corta a cidade de Almenara ele corta ela ele passa no meio da cidade nós temos casas e bairros de um lado e casas e bairros do outro lado então não estamos tratando aqui de uma cidade que não tem água para fazer a captação daquela água olha que absurdo olha que absurdo essa empresa essa empresa que tem gestores e que o maior gestor dela é o governador do estado podemos assim chamar o maior gestor dessa empresa é o governador do estado então tem culpados nessa questão tem culpados desde que assumiu a prefeitura de Almenara o prefeito Ademir Golbira fez várias viagens participou de várias audiências públicas representantes da Copasa e Almenara o que eu falo de Almenara serve para várias cidades a Copasa chega quando vai fazer a rede de saneamento a Copasa chega destrói as ruas deixa as ruas esburacadas destruídas na maioria das vezes não faz esse reparo da maneira correta que tinha que fazer as prefeituras gastam recursos para fazer calçamentos e ela chega e destrói esses calçamentos ela polui o que nós temos talvez de mais sagrado ela polui os nossos rios ela polui os nossos rios no dia a dia eu recebi hoje um vídeo a prefeitura de Almenara mostrando vários pontos de poluição mas um mês depois no final do mês ela cobra a taxa do esgoto aliás existe um projeto de lei de minha autoria dizendo para descontar os dias que não teve esse abastecimento os dias que ela não agiu que ela poluiu a região que ela poluiu os rios que ela poluiu nascentes se uma fábrica produz balas ela precisa de açúcar ela precisa dos seus ingredientes a copasa deve fazer abastecimento d'água ela tem que preservar as nascentes ela tem que preservar e fazer inclusive ressurgir outras nascentes que já não existem na nossa região eu fico pensando se essa falta d'água fosse em uma cidade tipo Belo Horizonte ou se essa falta d'água fosse em Araxá se fosse em Araxá ficaria quatro dias sem água ontem meus senhores e minhas senhoras faltou água no hospital hoje em Almenara tem escola que não abriu porque faltou água porque não tem água para as pessoas para as crianças para as questões básicas faltou água ontem no hospital eu tive em Almenara essa semana na terça-feira eu tive em Almenara fui em Almenara encontrei com o nosso querido prefeito Ademir Gobira com o presidente da Câmara de Vereadores o Cristiano presidente da Câmara e o Ademir Gobira o nosso prefeito tenho recebido durante a semana e ouvi os moradores da cidade muitos reclamarem dessa questão nós temos visto pessoas tem relatos de pessoas disputando um copo d'água tem relatos de pessoas indo à beira do rio pegar água não tratada para usar nas suas casas para usar com seus familiares nós temos pacientes acamados nós estamos vivendo nesse momento um calor absurdo em toda a nossa região surto de dengue surto de chikungunha e falta água minha gente quem são os culpados quem são os culpados olha não adianta a Copasa que dá um lucro imenso a Copasa é uma empresa lucrativa o governo do estado quer sim degradar essa empresa para que as pessoas falem mal da empresa e não da gestão a Copasa é lucrativa mas em vez dela pegar o lucro e reverter esse lucro ou parte desse lucro em investimentos ela divide com seus acionistas ela divide o lucro com seus acionistas então a você que está neste momento faltando água na sua casa em Almenara saiba que os bolsos dos acionistas está cheio de dinheiro os recursos que a Copasa tem os lucros que a Copasa dá é dividido com os acionistas meus amigos e minhas amigas enquanto deveriam fazer investimentos na cidade investimentos na cidade então fica aqui um pedido de uma audiência pública audiência pública para discutir esse tema de uma vez por todas de uma vez por todas a gente que vive aqui que mora aqui que vai no dia a dia na cidade aliás vindo de Almenara meu pneu estourou na madrugada estava lá eu trocando o pneu fruto de quatro anos de desgoverno com a nossa BR-367 então fica aqui também o nosso pedido para que essas questões da BR-367 sejam solucionadas de uma vez por todas faça esse pedido com muita tranquilidade ao nosso governo federal que assumiu há menos de dois meses há menos de dois meses e nós estaremos lá semana próxima colocando essa demanda também em pau repito ao povo de Almenara que está sofrendo com a falta d'água que vê os nossos rios e quando vai pegar água no rio para colocar em casa nós temos relatos de pessoas que vai no rio pegar água para colocar em casa senhor presidente colegas deputados e deputadas e vê o rio poluindo a copasa poluindo o rio onde ela pega água olha que crime olha que crime minha gente passou esses dias de recesso esses dias de feriado sem água e não é por falta de luta dos gestores não é por falta de cobrança do nosso povo nós temos que endereçar os culpados nós temos que dar nome aos culpados se uma pessoa tem uma venda e está cobrando preços absurdos tem uma gestão naquela venda naquele supermercado tem uma gestão ali então nós temos que culpar dar nomes então eu quero aqui senhor presidente deixar registrado o nosso pedido de audiência pública e que possa nesse dia de audiência pública comparecer todos os deputados e deputadas votados na região mas para dizer a copasa que ela tem um gestor maior para perguntar a copasa onde estão indo os investimentos os lucros para onde está indo passa ano e entra ano e o lucro da copasa se torna maior e maior e maior enquanto falta um copo d'água para as pessoas beberem enquanto as pessoas estão disputando um copo d'água enquanto não tem água no hospital nas escolas enquanto não tem água para as famílias para os pacientes acamados o bolso dos acionistas da copasa estão cheios então é isso que nós não podemos aceitar e fica aqui em tom de denúncia essa minha fala em tom de denúncia um forte abraço senhor presidente um forte abraço aos mineiros e mineiras um abraço especial a esse povo de Almenara cidade onde eu tive quase faltou 39 votos para 10 mil votos um grande abraço a vocês que eu carrego aqui no tempo que nós lutamos tanto por essa querida cidade muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado gian freire esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião requerimento número 4 mil requerimento número 4 de 2023 do deputado semir se trouxe ao solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 26 de 2019 do deputado João Weid requerimento 17 de 23 também do deputado semir se trouxe ao celso também solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4 de 1990 de 2018 deputado João Weid requerimento do deputado semir se trouxe ao solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.471 de 2022 deputado Oswaldo Wops requerimento número 68 de 23 da deputada Alê Portela solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 5.481 de 2018 do deputado Velho Portela requerimento número 85 de 23 da deputada Alê Portela solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 2.271 de 2020 do deputado Velho Portela requerimento número 89 de 2023 deputado Alê Portela solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 1510 de 2020 deputado Velho Portela e requerimento número 90 de 2023 deputado Alê Portela solicitando o desarquivamento do projeto de lei nº 5.249, 2018, deputado Leal Portela. A presidência defer os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno. Requerimento nº 291, 2023, deputado Serviço de Tuação e outros, solicitando também que o parecer pela inconstitucionalidade do prédio de lei nº 5.348, seja apreciado pelo plenário. A presidência defer o requerimento de conformidade com o inciso 7º do artigo 232, combinado com o capítulo do artigo 185 do regimento interno. A presidência, tendo em vista os requerimentos do projeto de lei nº 26, 2019, deputado João, ele determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei nº 243, 2019, do deputado Noraldino Júnior, por guardar essa semelhança entre si. A presidência, tendo em vista os requerimentos do projeto de lei nº 4.991, 2018, deputado João, ele determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei nº 7.156, 2019, do deputado Coronel Sandro, por guardar essa semelhança entre si. A presidência, tendo em vista os requerimentos do projeto de lei nº 5.481, 2018, deputado João, ele determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei nº 2.283, 2020, do deputado João, ele determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei nº 2.283, 2020, do deputado Sargento Rodrigues, por guardar essa semelhança entre si. A presidência, tendo em vista os requerimentos do projeto de lei nº 1.510, 2020, deputado João, ele determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei nº 1.508, 2020, do deputado Gil Pereira, por guardar essa semelhança entre si. E a presidência, tendo em vista os requerimentos do projeto de lei nº 1.5249, 2018, do deputado João, ele determina nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, sua anexação ao projeto de lei nº 1.275, 2019, do deputado Charles Santos, por guardar essa semelhança entre si. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 28, às 14 horas, acorda o dia ser publicado.